Olá pessoal do YouTube, eu sou a Priscila no vídeo de hoje, vamos comentar aqui então Duma notícia que acabou de sair É um negócio assim, louco A Netflix acabou de publicar o perfil oficial da Netflix Vou colocar a print aí pra vocês, junto com o trailerzinho É, seguinte notícia, grande notícia Realmente GTA 3, GTA Vice City, GTA San Andreas Chegarão aos jogos da Netflix para celular em 14 de dezembro O GTA Trilogia vai estar disponível para os assinantes da Netflix aí A partir do dia 14 de dezembro, tá? Já tem prints, imagens, requisitos pra rodar aí no seu celularzinho, tá bom? O meu não vai rodar porque o meu é da xuxa Mas enfim, vamos então entender tudo isso aí Toda esse babado Pra você saber se você vai rodar ou não Ver como é que tá o jogo Já tem algumas prints Se você é novo aqui no canal e quer apoiar O trabalho que eu faço aqui no canal Tem opção seja membro, clica aí Tem sempre vídeos exclusivos, vídeos diferentes Uns vlogzinhos e tal Algo extra Você vai tá apoiando o canal e vai tá ajudando O canal também Uma coisa maravilhosa E não esquece de ativar o sininho pra não perder nenhum vídeo Enfim, gente, a Netflix acabou de publicar isso Tá no Twitter e tal O pessoal tá comentando bastante E veio a versão aí, né? Para os smartphones Até a própria Netflix colocou Colocou, né? Para você poder fazer o pré-registro Digamos assim A pré-inscrição Para você jogar primeiro Certo? Tem lá do GTA 3 e do GTA San Andreas O Vice City eu acho que esqueceu Não, tem sim do Vice City Tá aqui Eu li Tem dois, três Tá lá no perfil Arroba Netflix Lá a primeira postagem Tá bom? Eu vou deixar aqui nos comentários Para vocês também E é o seguinte Deixa eu abrir aqui E vamos vendo Ó, a gente já tem os requisitos aí Do Android E do... Não, do IOS Perdão, pensei que era Android Ó, dos dispositivos Que vão rodar aí, ó Para você conseguir rodar Tá? O seu iPhone Precisa... Vai exigir o IOS 16.0, né? E aqui tá os iPhones Os iPhones Que vão tá aí tendo acesso, né? Que vai funcionar e tal O Pro A12, o 12, o Mini O 13, o 14, o Plus, o Pro, o Pro Max O 15, o Plus, o Pro Max E o 11 também vai tá também O XS também vai tá Enfim Tem vários aqui Vocês vão ver aqui na lista Vários compatíveis Né? Que o pessoal já pegou aí E também A gente tem aí De iPad Tá? Se você também aí tem um iPad Quer saber se roda Esse daqui que vai rodar Deixa daí Não sei onde vai tá Esses daí que vai tá rodando Tá bom? Esses aí vão tá compatível Serão compatíveis Com certeza O GTA Trilogia aí Pra vocês jogar E a gente já tem imagens Como eu falei pra vocês Tá? As imagens que vocês vão ver agora São da versão de Android Android Vou colocar aí pra vocês Do GTA Vice City Do GTA 3 E do GTA San Andreas Pelo que a gente vê aqui Principalmente do San Andreas Né? Que teve toda aquela Toda aquela discussão Quando saiu o jogo Saiu Né? Que a gente esperava mais E tal Mesmo sabendo um remaster Mas como versão definitiva A gente achava algo Mais babadeiro Teve toda aquela Aquela polêmica Né? Então essa É a qualidade Que a gente vai ter Aí na versão de Android Do GTA Trilogia E eu volto a falar aqui Eu fiz uma análise E tem série completa Do GTA Vice City A versão definitiva E a versão normal Também Caso você queira ver Com mods Sem mods Do GTA 3 E do GTA San Andreas Também Então assim O GTA Trilogia Se você assinar um Netflix Ah eu sou assinante Vou pegar Vou testar Vá Você vai se divertir Principalmente se você nunca jogou Nunca zerou O GTA 3 E o GTA Vice City Se você nunca jogou Esses dos jogos Vá jogar Vá jogar Sério Na moral Porque tipo São GTAs Que o pessoal Foca muito no San Andreas Ele é incrível E por razões O GTA San Andreas É incrível Mas o GTA Vice City E o GTA 3 Também são muito importantes Para a franquia Principalmente o 3 Sabe? E é um jogo tão legal Passa tanto rage Mas teve Mecânicas melhoradas Eu não sei Nessa versão de Android Eu estou falando Da versão Né? A primeira que saiu Sabe? Tem mecanismos E tal Que deixou o jogo Mais fácilzinho Mais tranquilo Para ser jogado E você vai se divertir Sabe? E é bom Para você Se você nunca jogou Esses GTAs mais antigos Você ver Como era Lá atrás E como o GTA evoluiu Né? Como vem evoluindo De um jogo Para o outro Né? E GTA 6 Está batendo aí Na nossa porta Então até lá Temos aí No Android Eu acredito Que no dia Até o dia 14 de dezembro A Rockstar Ela já tenha soltado Algum trailer Do GTA 6 Não sei Vamos ver Ela falou Início Né? De dezembro Então assim Mega recomendo Se você nunca jogou Se você gosta De jogar pelo celular Se você quer jogar Vai se se ele pensa Se vale a pena Cara Vale a pena O GTA 3 Vale a pena Se você quiser Sei lá Jogar as outras versões Aí no teu PC Não tem o console Joga aí também Ou joga Essas versões Aí que vem em português Já E confere Pô A evolução Da franquia É interessante Vale a pena Ou você pode conferir Também a série Aqui do canal Né? Enfim É Ainda não se tem No momento que eu estou gravando Esse vídeo É Os requisitos Os aparelhos Que irão Rodar Tá? A lista Como eu coloquei Pra vocês aqui Do iOS Né? Do 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 iPhone Do iPad E tal Mas Acredito que em breve Vai ter Eu coloco aqui nos comentários Tá bom? Pra vocês Enfim Uma atualizaçãozinha Aí É isso O que vocês acharam disso? Tá? Lembrando Que É A Netflix Não Confirmou Se essa Versão Aqui Se essa informação Que eu vou falar agora É Mesmo Sabe? Oficial Ou não Ou se é fake news Mas O pessoal está espalhando Pela web Que essa versão aqui É uma versão tipo Tu vai jogar Enquanto eles estão terminando Tá entendendo? É uma versão que tu vai jogar Enquanto eles estão terminando Seria o que aí Um Uma beta Uma coisa assim Entende? Não é a versão final Ainda dos celulares Não Tá? Dos mobile Tá bom? Ah mas a Netflix Não confirmou ainda não Até o presente momento Que eu estou gravando esse vídeo Se ela confirmou Vou deixar aqui nos comentários Dar uma verificada Pra Se atualizar Tá bom? É isso Espero que vocês tenham curtido o vídeo Deixa aí teu comentário Vai jogar Vai ou não Eu não vou Porque eu não gosto muito De jogar em celular não Tá? Eu tenho um celularzinho E meu celular da Xuxa Mas mesmo assim Eu poderia Né? Ter comprado um celular Da Mas eu optei Em pegar um Zip Porque eu não jogo Gente Eu jogo em console Em PC mesmo E é isso Minha vida A gente se encontra Então no próximo vídeo Deixa aquele like E vamos esperar o GTS Seja Tchau Tchau